Meio dia e oito, deixa eu mandar um abraço aqui, Débora, Juninho, Diana e Sandra em Santo Antônio do Monte, Patrícia, Geraldo e Gabriel em Dores do Indaiá, obrigado pela companhia. Deixa eu fazer um convite aqui para uma reunião especial da Academia Dignopolitana de Letras, homenagem a Augusto, 100 anos de falecimento, e Augusto dos Anjos, e Cecília Meirelles, 50 anos de morte, hoje, sexta-feira, no Centro Franciscano de Cultura e Espiritualidade, na Rua Minas Gerais, 582, às 7h30 da noite, todos convidados então, tem a participação especial do Oswaldo André e do Grupo Capela, e estão convidando aqui o acadêmico ainda, Fernando Teixeira, irá apresentar comentários do livro Eu e os Outros Poemas, de Augusto dos Anjos e de Oratório de Santa Clara e Cecília Meirelles. Todos convidados então, às 7h30 da noite, na Rua Minas Gerais, 582. Bacana, né? Show de bola. Começa hoje o quarto encontro de jipeiros de Oliveira. Confira aí. Tive aqui mais de 100 jipeiros de todo o Brasil se reúnam nos três dias de evento no Parque de Exposições de Oliveira. E quem conversa com a gente é o Gilmar Barros, que é um dos organizadores do evento. Então, Gilmar, vamos começar falando da programação do quarto encontro de jipeiros. O que o pessoal vai encontrar lá? Oi, Isabela, o quarto encontro de jipeiros de Oliveira, lá no Parque de Exposições da nossa cidade. E o evento começa hoje, começa na sexta-feira, né? A partir das 18h. Sábado continua a festa, sai a trilha para as 10h30, a trilha pesada, 11h30 a trilha leve. E temos o show ao vivo, quando chegar da trilha, né? O pessoal tem show ao vivo lá. A entrada é grátis, pode ir quem quiser e vai lá, festejar a nós lá. Então não é só jipeiro que pode participar, a população também está convidada para conferir. Positivo, Isabela. E isso que é importante, né? A gente tem os jipeiros e os demais que vai lá, com certeza, vai ver o nosso jipe lá, vai gostar da nossa festa, que é muito linda. E vai comprar um jipe para andar com nós. E é um ambiente familiar, pode levar criança, pode levar o avô, pode levar todo mundo? Pode levar todo mundo, todo mundo, criança, avô, todo mundo pode levar. E nós estamos esperando na média, você comentou, nos 100 jipeiros da região, que vai lá, festejar o nosso evento, que é muito bom demais, Isabela. Ok, muito obrigada pelas informações, Gilmar. Fica aí o convite para todo mundo de volta ao estúdio. Muito obrigada, Isabela. Deixa eu dar as boas-vindas à Isabela Milano, né? Fazendo parte da nossa equipe agora, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Vai ter muito trabalho, vai aparecer muito ainda, vai ralar demais da conta, como todos aqui, né? E vale o convite aí, bacana, o encontro de jipeiros, por quê? Não é só jipe que tem lá, né, gente? A turma vai lá para bater um papo, vai lá para tomar um chá com torrada também, né? Não é legal? Bacana, não é? Você gosta de jipe, ô Bruno? O Bruno agora, ele vai fazer um encontro dos golzeiros, né? Ele está numa briga com gol aí, é giguelê para cá, é giguelê para lá, aquela coisa toda. Vai ter que pedir ajuda para o Ricardo Miranda, viu? Ricardo Miranda entende tudo de carro. Estava falando hoje que o radiador do carro ficava na traseira. A cada coisa, gente do céu. A Bárbara do Porto Velho está mandando aqui um beijo para a minha mãe aparecida, a minha irmã Thalita. Elas te assistem todos os dias, obrigado, grande abraço pessoal do Porto Velho, aqui em Divinópolis, valeu demais. Jornal, bom demais, todos os funcionários da Andrax. Onde fica Andrax, será, hein? Qual cidade? Obrigado pela companhia, a galera aí, show de bola. Manda um abraço para o povo do Belo Vale de Divinópolis, também acompanhando a Alterosa Alerta. Hoje está bom, viu? Tem mais aqui, ó. Manda um alô para nós aqui no LP Pereira em Divinópolis. Evaldo, Vilmar, Lilica, Léo e Lucas. Grande abraço, valeu demais da conta. Conforme eu disse, o meu final de semana começa daqui a pouco. Logo mais às 6h40, encontro com o Ricardo Miranda. Amanhã, excepcionalmente, nós não teremos a segunda edição do Alterosa Alerta, às 7h20 da noite, como você acompanha todos os sábados, porque nós teremos o Teleton. Mas fica o convite para você acompanhar o Teleton, começa logo mais e vai se estender amanhã o dia todo. Obrigado pela companhia, que Deus abençoe. Segunda-feira, encontro marcado, sempre aqui no mesmo horário, às 11h40, trazendo os principais fatos e acontecimentos da nossa região. Valeu? Combinado? Obrigado pela companhia. Tchau. Tchau.